Senhora Presidente, demais deputados presentes, eu vim trazer alguns temas. Primeiro deles, eu não posso deixar de citar o espetáculo lamentável ocorrido aqui nessa tarde, nessa sessão, no que diz respeito, mais uma vez, à aldeia Maracanã. Em janeiro, eu estive na aldeia Maracanã, no que chamam de aldeia Maracanã, e na realidade, ali constatei um terreno do governo do estado do Rio de Janeiro, abandonado e ilegalmente ocupado por indivíduos que se dizem índios ou descendentes de índios, mas verifiquei, sim, a presença de imigrantes, verifiquei a presença de partidos políticos, de grupos políticos que ali aproveitam daquela tragédia, daquele caos social instalado naquele terreno, digo, fundamental para a economia do Rio de Janeiro, porque está ao lado do maior equipamento esportivo do Brasil, que está ao maior equipamento e o mais emblemático equipamento esportivo do mundo, que é o Maracanã. Então, estive naquela oportunidade, acompanhado do deputado Alexandre Kinnoploch, e chegando lá presenciamos exatamente isso que estou narrando, recebemos também inúmeras denúncias no que diz respeito ao estado de degradação daquele prédio, que, na década de 70, foi um prédio que serviu para abrigar um museu do índio, mas que já não exerce mais essa função, não cumpre mais essa função há tanto tempo. E, além do estado de degradação, de depredação do prédio, O que, inclusive, eu fico alerta, ensejará uma tragédia exatamente igual à tragédia que aconteceu ali, na região vizinha à localidade da suposta aldeia Maracanã, que foi exatamente o Museu do Índio. Ali, aliás, que é exatamente o Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, vítima de um terrível incêndio, uma tragédia anunciada, culpa da omissão, culpa da incompetência da reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Reitoria essa que está servindo de aparelhamento por parte de partidos de esquerda, que, mais uma vez, demonstram toda a sua incompetência e sua incapacidade gerencial, incapacidade essa que destruiu o Brasil. Os maiores casos de corrupção da história do Brasil foram protagonizados por esse grupo e, ali, destruíram o Museu Nacional. Uma tragédia para a nossa memória, uma tragédia para a nossa cultura nacional. Além disso, senhora presidente, o Museu do Índio, que foi museu na década de 70, aquele espaço, aquele terreno hoje abandonado, com proliferação de lixo, de doenças, de pestes urbanas, onde existe uma cracolândia instalada ali dentro, com elevado consumo de drogas, com cometimento de delitos ali dentro, além de um caos social, porque todo o entorno ali do que se chama aldeia Maracanã necessita urgentemente de uma intervenção, sobretudo, da assistência social do Estado do Rio de Janeiro. Nós já não temos os serviços inerentes à prefeitura, porque temos a pior prefeitura da história do Rio de Janeiro. Uma prefeitura omissa, negligente. Então, é papel, sim, e eu não me furtarei de fazê-lo. A atividade parlamentar pressupõe as propostas, a produção legislativa e, principalmente, a fiscalização e com direito de ação em todo e qualquer equipamento do Estado do Rio de Janeiro. Então, ali estarei. Quero dizer que não nos intimidarão com os ataques a flechas, com os ataques com armas brancas, com palavras de ordem, com xingamentos, com feitiçaria. Nada disso nos intimidará. Eu ouvi hoje no plenário dessa casa, aliás, não é a primeira vez, uma acusação de que somos racistas, uma acusação de que somos intolerantes, mas, na verdade, toda intolerância vem da parte deles, senhora presidente. E aqui fica o meu repúdio a esse comportamento também, que ele não deve ser praticado nessa casa. Antes de mais nada, é necessário o respeito. Essa casa merece o debate ideológico, que é salutar a democracia e ao parlamento, mas, sobretudo, com respeito. Eu, por exemplo, sou absolutamente contrário a todas essas ideias malignas trazidas por esse grupo de esquerda, que é contra a vida, favor ao consumo de droga, que é a favor da liberação do aborto, outras mazelas sociais, a favor de um Estado enorme. Enfim, somos absolutamente contrários, mas isso não é motivo para que sejam proferidas calúnias aqui dentro nessa casa e, por conta disso, eu sempre levantarei a voz para repudiar tais acusações. Além disso, senhora presidente, nós temos um assunto importante. Mais uma vez assistimos a pantomima desses grupos no que se refere à reforma da Previdência. Talvez a reforma da Previdência seja a reforma mais importante a ser enfrentada pelo Brasil e pelo governo federal nesse momento. Aliás, uma proposta justa e que traz a solução, pode trazer, sim, a solução desse problema gravíssimo que enfrentamos, que é a questão previdenciária e que gradualmente está levando esse país para o caos financeiro e muito responsável pelo caos financeiro que hoje encontramos. Mas não me admira. O PT, esses partidos de esquerda, aqueles que estavam em cima do palanque na última semana protestando, talvez até sem conhecimento da matéria e sem ter discutido a matéria, esses partidos, eles sempre defenderam tudo de mal para o país. Tudo que não presta para o Brasil foi defendido por essa turma. Eles foram contrários ao plano real, eles foram contrários à lei de responsabilidade fiscal e não me admira, deputado Chico Machado, que eles sejam contrários também a uma política, a uma proposta de reforma, a uma proposta que pode, sim, salvar a Previdência. Então fica aqui o meu alerta, o meu apelo para que estejamos atentos a esse projeto que ele precisa ser enfrentado no Congresso Nacional de forma exitosa. Fica aqui a oportunidade para deixar o meu registro, o meu afetuoso registro ao 6º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que é o batalhão que fica ali localizado na área da Tijuca, comandado de forma brilhante pela Tenente Coronel Priscila, que eu já manifestei isso e já encaminhei para o Executivo, para o Secretário da Polícia Militar, o meu elogio à forma pela qual a Tenente Coronel Priscila e sua tropa agiram no Carnaval. Nós percebemos ali um policiamento ostensivo, a redução de números de criminalidade e, sem dúvida nenhuma, agora soube pela Tenente Coronel Priscila de uma brilhante intervenção de uma unidade ali daquele batalhão que acabou por deter marginais fortemente armados na região ali da Rua do Matoso, uma região que está perigosíssima e a criminalidade vem sendo enfrentada de maneira forte e impetuosa e com muita coragem e competência à tropa do 6º Batalhão, que fica aqui toda a minha saudação e o meu reconhecimento pelo brilhante trabalho e vou pedir, inclusive, que seja informado ao chefe da Polícia Militar, ao secretário de Estado da Polícia Militar, para que conste nas fichas funcionais o devido menção e o devido elogio. Da mesma forma, quero elogiar aqui, onde estive na última sexta-feira, a convite da deputada estadual Alana Passos, e acompanhado também do deputado Anderson Moraes, lá no Batalhão de Operações Especiais, onde constatei mais uma vez o grande trabalho que vem sendo desempenhado por essa tropa. Parabéns ao Coronel Nunes pelo brilhante trabalho à frente do Batalhão de Operações Especiais. Para terminar, senhora presidente, eu quero destacar aqui que amanhã nós teremos a votação, o julgamento daquele caso das eleições do Vasco da Gama. Mas, quero dizer que pedimos, eu requeria a essa presidência, a essa casa, a instalação de uma comissão especial do desporto de alto rendimento, que versa sobre o desporto, maiormente, o futebol, também o legado olímpico, onde colocaremos a mão nessa caixa preta, abriremos essa caixa preta, que é o futebol do Rio de Janeiro, ouviremos a federação, os clubes, e não podemos permitir, primeiro, que haja uma perda orçamentária para o estado do Rio de Janeiro, com potencial sonegação na área dos estádios, na indústria do futebol. Iremos fiscalizar e atuar nesse sentido, senhora presidente. E, sem dúvida nenhuma, o tema dos clubes também é um tema que será levado em consideração, e fica aqui o meu alerta para que tenhamos bastante atenção amanhã nesse julgamento do que foi a eleição recente no Vasco da Gama. Para concluir, senhora presidente, eu quero parabenizar a forma com que foi conduzido o trabalho hoje, a atuação do líder de governo, Márcio Pacheco, no sentido de enfrentar temas tão importantes, fazer com que esse parlamento tenha celeridade no encaminhamento e na discussão de todas as pautas. Para terminar, para concluir, em relação específica aos papiloscopistas da Polícia Civil, aos técnicos do Tribunal de Justiça, ao Corpo de Bombeiros, aqueles concursados do Corpo de Bombeiros, e também de outras áreas da segurança pública, nós, não obstante a lei de recuperação fiscal e também a lei de calamidade financeira, disponha de forma clara e objetiva que a vigência dos concursos está suspensa por ocasião da recuperação fiscal, há interpretações judiciais, inclusive da Procuradoria, divergente. Por isso, apresentei com o aval aqui da maioria dos deputados dessa Casa, um projeto de lei, só para deixar de forma clara e transparente que esse projeto merece todos os concursos que estão em vigência, eles devem sim ter a sua validade suspensa, senhora presidente, e o Estado fique em impossibilidade de chamar um novo concurso público enquanto aquelas vagas não tiverem sido preenchidas, inclusive do cadastro de reserva. Isso gera uma segurança jurídica, enquanto nós, deputados aqui, estejamos diligenciando junto ao Poder Executivo para que o caso da vacância seja resolvido, apurado aos números da vacância e podemos, sem prejuízo à lei de recuperação fiscal, chamar efetivamente esses concursados que foram aprovados. E aí eu cito o caso especial dos papiloscopistas e percebo o empenho do governador Wilson Witzel, percebo o empenho do secretário de Estado de Polícia Civil de tentar ali de todas as formas superar os entraves burocráticos e permitir o chamamento desses futuros servidores públicos que integrarão as tropas das nossas forças de segurança que vêm fazendo um grande trabalho em prol da sociedade fluminense. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, senhora presidente.